Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos hoje aprender essa receita deliciosa de uma massa caseira, rapidinho de fazer, e fica ó, delicioso. Todo mundo na sua casa, seus convidados vão amar essa receita. Então, dá-lhe receita! Muito bem, vamos então aos nossos ingredientes. Meio quilo de farinha de trigo, cinco ovos, e fubá fino só pra polvilhar a massa depois de pronta, beleza? Primeiro, gente, põe a farinha na bancada, faz uma cova no meio, e vai adicionando os ovos um a um, tá? E vão misturando isso com a palma da mão. Mistura, ó, põe o último. Agora a gente vai sovar essa massa, até ficar bem misturada, bem homogênea. Vai com fé que vai dar certo, tá? Se você acha que vai dar errado, vai com fé aí. Vai dar certo, sim. Só e misturar bem. A massa tem que ficar bem firme, tá? Põe o maridão aí pra sovar essa massa, gente. Tem que fazer força nisso daqui. Isso daqui é trabalho duro. Então, ó, pra sovar, sempre com o punho aqui, vai empurrando, tá? Tem que fazer muita força pra fazer esse macarrão aqui, que é uma massa bem firme, tá, gente? Até ficar bem homogêneo. Se o ovo for muito pequenininho, acrescenta mais um, tá? Eu tive que acrescentar mais um aqui na minha receita, que tava muito, muito farelenta e não tava conseguindo acertar. É, meu ovo tinha uns 40 e poucos gramas, era minúsculo. Então, vamos considerar, assim, 5 ovos se for entre 50 e 60 gramas cada ovo. Se não, se for de 40 e poucos gramas, já põe mais um aqui, beleza? Então, gente, se for necessário, você pode colocar um pouquinho de água quente, só pra poder dar o ponto. O meu tinha feito alguns grumos por causa do ovo muito pequeno, fez grumos de farinha. Então, eu tive que adicionar um pouquinho de água, tá? Mas o ponto dele é bem firme, ó. É isso daqui, tá? Vai sovando. Quando terminou de sovar, vamos fazer uma bolinha dele. Daí, cobre com plástico filme e deixa descansar por 30 minutos e depois a gente volta na massa de novo, beleza? Muito bem, pessoal, passando os 30 minutos, tá aqui a nossa massinha. Vamos dividir ela em 4 pedaços, 4 partes. Cortou, deixa uma, as outras 3 põe no pacotinho de volta, tá? Que a gente vai abrir uma de cada vez, tá bom? Você pode abrir tanto na maquininha de cortar macarrão, quanto no rolo, tá? É só esticar até ficar uma espessura bem fininha, tá? Eu vou fazer aqui que é mais rápido. Se você gostou dessa receita, não esqueça de compartilhar, curta o nosso canal, se inscreve em nosso canal, curta os nossos vídeos, que sempre vamos fazer umas receitas bem bacanas pra vocês, beleza? Vamos continuar aqui. Ó, a massa tem que ficar bem fininha, tá? Senão vai ficar um macarrão muito duro de comer. Ó então, gente, ficou bem fininha a massa. Eu vou fazer o talharine, então eu vou cortar aqui. Quem não tem a maquininha, mais uma vez, pode cortar na própria faca, tá? É só fazer assim, dobra aqui, dobra aqui, dobra e vai cortando na espessura que você quer, tá? Com a faca mesmo. Agora, pra não grudar, a gente vai polvilhar um pouco de fubá, tá? Pra ele não grudar um no outro, tá bom? Polvilha ele. Só pra não grudar, com a massinha tá fresca. E a gente faz o mesmo procedimento com todas as outras bolinhas que ficaram ali descansando. Ó lá, gente. Esse daqui foi a quantidade que rendeu com uma das bolinhas somente, tá? Agora é só colocar pra cozinhar na água fervente e colocar o molho de sua preferência. Vamos lá, terminar essa receita. Então, gente, acabei de tirar do fogo. Ó, deu uns 5 minutos na água fervente. Ele ficou bem al dente, tá? Olha que lindão, fica bem branquinho, bem diferente dos industrializados. Então, gente, tá aqui o nosso prato. Eu coloquei um molho de tomate e um queijinho e uns manjericões. Espero que vocês gostem. Se vocês fizerem a receita, coloquem nos comentários o que vocês acharam. Então é isso aí, minha gente. Ficamos por aqui. Tchau, tchau e até a próxima receita. Tchau, tchau e até a próxima receita. Tchau, tchau.